A vira-dono pega a ché, Saô, Xambô, Criançã e Alondé, Cria a varinha, pura exergia, Esporte no canto de pé. Alô, Niterói! Alô, São Gonçalo! Arrebenta a vira-dono! A vira-dono pega a ché, Saô, Xambô e Alondé, Vira a varinha, pura exergia, Explode num canto de pé. A vira-dono pega a ché, Saô, Xambô e Alondé, Vira a varinha, pura exergia, Explode num canto de pé. Mas quando, quando o ouro, Se encontra com a E, Mãe Pátria, salve a sabedoria, Eu quero caminhar com a natureza, Me ensina a desvendar toda essa riqueza, Recebo do seu chão a energia, E bate bem forte o candor, Nas ruas de São Salvador, Conduzi os teus passos, Senhor do bom fim, O louro mandou cuidar do seu jardim, E disse mais, vá buscar na mata, Num bio combustível, a nossa proteção, Filha do sertão no tabuleiro, Entendeu tempo, Olho de cheiro, Um dia, Oxalá, Iluminou, Tocou no coração da nossa gente, O amor, tudo bem, Se faz oração, O mar não pode invadir o meu sertão, Repete! Um dia, Oxalá, Iluminou, Tocou no coração da nossa gente, O amor, tudo bem, Se faz oração, O mar não pode invadir o meu sertão, Sopra, Sopra, Um dentro nos carameais, Troca, A doce esperança de paz, A força do trabalho dessa gente, O bagaço nasce um tesouro, O lixo se veste de luxo, Reluzem ouro, Água deixa o céu e se abraça com o chão, Renova a energia, Sou defesa onde o trovão tem pele branco, Que paixão, A vira dor no pé de axé, Caô, Xangô, E a sonha, Lodé, Vira Bahia, Por energia, Explode num canto de fé, Vamos lá, gente! A vira dor no pé de axé, Caô, Xangô, E a sonha, Lodé, Arrebenta! Arrebenta! A vira dor no pé de axé, Explode num canto de fé, Mas quando, Quando o ouro se encontra com a arremia, Oh, mãe pátria, Salve a sabedoria, Eu quero! Eu quero caminhar com a natureza, Ensina a desventar toda essa riqueza, Recebo do seu chão a energia, E parte! E parte! Bem forte o tambor, Nas ruas de São Salvador, Conduz os meus passos, Senhor do bom fim, O louro mandou cuidar do seu jardim, E disse, E disse mais, Vai buscar a barra, E o brilho conduzível, A nossa convenção, Filha do sertão no tabuleiro, Vender meu tempo, Olha o te cheiro, Um dia! Um dia Oxalá, Que iluminou, Tô por o coração da nossa gente, O acordo do bem, Se faz oração, O mar não pode invadir o meu sertão, Um dia Oxalá, Que iluminou, Tô por o coração da nossa gente, O acordo do bem, Se faz oração, O mar não pode invadir o meu sertão, Mas sopra! Sopra! O vento nos canaviais, Troca! A doce esperança de paz, Na força do trabalho dessa gente, Do bagaço mais sem o tesouro, O lixo ali! O lixo se veste de luz, É luz! Tem luz, Tem ouro, Água deixa o céu, E se abraça com o chão, É nova energia, Sobre as pessoas do trovão, Que é pele branca, Que paixão! Que paixão! Que paixão! A viradouro, O velho, A ser! Caô chamou, E a ser! E a ser! A ser! A ser! E a maia, Pura energia, Explode num canto de fé! Obrigado, viradouro! A ser! A ser! Eu não estou quem tem o chão, Eu não estou quem tem o chão, Eu não estou quem tem o chão, Obrigado.